Olha gente, o corpo de uma mulher de 28 anos foi encontrado pelo corpo de bombeiros na casa que ela morava aqui na capital. O imóvel pegou fogo durante a madrugada, mas a polícia está investigando que foi incêndio criminoso. Agora, será que tem feminicídio no pedaço? Vamos lá ver. Feminicídio pode ter ou não, vamos ver. O fogo começou no terceiro pavimento da casa. Este vídeo foi gravado por moradores da Vila Santa Rosa. As chamas se alastraram bem rápido. Pela janela dá para ver as labaredas em um dos cômodos. O barulho e a fumaça acordaram os vizinhos. Nós estávamos tudo deitados já, só escutamos os vizinhos gritando que estavam pegando fogo. Na hora que nós saímos daqui fora, a casa estava pegando fogo. Os bombeiros foram acionados por moradores da Vila, que fica no bairro São Francisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Quando os militares chegaram, o fogo já havia atingido toda a residência. Tinha muita fumaça, o fogo saindo pela janela, estava uma coisa horrorosa. O corpo de Claudinei Aparecida de Paula, de 28 anos, foi encontrado em um dos quartos. Ela morava com os filhos de 6 e 11 anos e a possibilidade deles estarem na casa também causou pânico entre os vizinhos. Nós ficamos sem saber porque cada das crianças que moram lá, né? Aí nós ficamos com medo, as crianças estavam lá dentro e pegaram e ter acontecido o que aconteceu com a mãe deles. Os meninos, a gente não sabe para onde que está. Um detalhe ainda intriga os moradores da comunidade. Dois vizinhos tentaram entrar na casa para socorrer Claudinei, mas quando chegaram aqui, perceberam que o portão já estava aberto. A entrada havia sido forçada. A fechadura retorcida dá sinais de que alguém pode ter arrombado o portão antes do fogo começar. A suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso não foi descartada pela polícia. Cláudia conta que a vizinha era uma pessoa discreta. Ela não passava, às vezes cumprimentava, era do serviço para casa, quase não via ela. A princípio, uma pessoa muito reservada. Isso, muito quieta, calada. O fogo também atingiu a rede elétrica e parte da comunidade ficou sem luz. O corpo de Claudinei foi levado para o Instituto Médico Legal e o caso é investigado. Está sendo investigado o caso, né? Porque, veja bem, os filhos não estavam lá. Portão arrombado de fora para dentro. O que se suspeita nisso? Será que alguém chegou lá, matou a mulher, colocou fogo para disfarçar? É isso que a polícia quer saber. É isso que vai ser investigado. Agora, através do Instituto Médico Legal, vai fazer uma autópsia no corpo da moça? Claro que vai determinar quais foram as causas que mataram essa moça. Bom, a Semiga informou que o fornecimento de energia já foi normalizado. E a Polícia Civil diz, claro, que está investigando a causa do acidente e a morte dela. Nós perguntamos à polícia como e onde estão as crianças de 6 e 11 anos que moravam com a vítima. A corporação respondeu que não dará informações sobre elas, porque deve estar fazendo a investigação, tá? Então deve estar na casa de alguém, né? Então está tudo muito estranho. Obrigado. Obrigado.